o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza a pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então galera é o seguinte vou mandar um recado aí para quem deixa o like aí galera muito obrigado aí para quem deixa o like aí certo galera o like é que ajuda demais o canal certo like é de graça não custa nada você deixar o like um maneiro aí certo então se você não deixou deixa o like aí porque o like incentivo tá aqui fazendo mais conteúdo para vocês beleza muito obrigado a todos que deixam like aí valeu mesmo pessoal galera que é o seguinte tá escrito aqui na placa que que você tem que fazer aqui tem um dado aqui tá vendo o dado aqui ó aí você vai rodar ele galera ou você tem que tirar o número menor ou o número maior para você ganhar o item mas você não vai ganhar o item galera você vai ganhar um token beleza então galera daqui 20 minutos você vai ficar rodando aqui o dado fica rodando rodando se só não ela tirei um baixo ali tá vendo tira o número baixo se ninguém tirar um número mais baixo que eu eu vou tá ganhando um toque ou então eu tenho que rodar aqui tentar tirar um mais alto ou mais baixo que esse beleza é isso que a gente tem que fazer fazer ó ficar rodando os dados aqui ó fica jogando tem 20 minutos se você tirar o número mais baixo ou o número mais alto do servidor você vai ganhar um toque aí que você tem que fazer para ganhar o item você vai vir aqui em loja e vai vir aqui ó se tiver aqui em produto você coloca aqui toques e aqui tá o item para você comprar o item vai ser dois estancas então você tem que ganhar duas vitórias beleza você ganhando dois tanques lá duas vitórias você vai ficar aqui e vai resgatar o seu item beleza é isso que você tem que fazer galera você tem que ficar aqui rodando o dado para você tirar um número menor ou número maior do servidor beleza em 20 minutos você tem para tá fazendo isso aí para tentar ganhar beleza o número menor ou maior aí você vai ficar rodando aqui galera aí vai da sua sorte olha lá cara tem um número alto agora tá vendo entendeu é assim que vocês vai fazendo galera vai rodando os dados aí e boa sorte para todo mundo o ruim que não é uma vez né duas então você vai ter que ter a sorte de ganhar duas vezes aqui no servidor beleza vou tá deixando o link do item aí galera aí o link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item certo galerinha quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau